Mini Sérgio O que tem poder? O que tem poder? O que tem poder? O que tem poder? Daí a fera Era uma vez num dia legal a peça Uma princesa joia chamada Bela Adormecida Parece que uma velha bruxa lançou um encanto sobre a princesa E até aquele dia a feiticeira tinha conseguido controlar a pobre Bela Adormecida Que cara sujo! Eu vou acordar aquela belezoca dorminhoca e dizer a ela qual é o pó Só uma coisa pode acordá-la, César Qual é, tio Capitão? Um beijo do príncipe encantado O príncipe encontrado? Por que não disse logo? Ah! E o príncipe encontrado responde prontamente na defesa do bem Eu vou partir em defesa daquela pobre donzela pagadona Cedo, cedo, o príncipe encontrado ela verá Seu príncipe bacana, legal, que sou eu Vou lhe lascar um beijo e ela acordará E logo cedo, seu príncipe legal encontrará Castelo da Princesa Adormecida Sou eu mesmo, João Dishonesto Eu não fico uma feiticeira tremenda Está na hora do meu ato de maldade do dia Até a próxima!